o e aí é pessoa beleza então enfim chegamos na parte novamente agora vem a segunda parte do evento do web Painel o que vamos ter de bom agora né aí vamos ter que farmar mas vamos ter que formar 30 caraca de pontos Porém agora para formar. Para isso é muito mais fácil né antes era só através de agora qualquer coisa que você fizesse vai dar pang a ponto e ponto velho a coisa que você fizer no jogo vai te dar ponto e vai fazer ponto, que nem louco aqui velho e agora o bagulho vai dar hard drop pelo menos foi meseta bônus, agora hard drop da segunda semana, na terceira é capaz de dar XP na quarta provavelmente vai ser a fixe bônus que eu imagino que seja isso mesmo não sei o valor que vai ser mas provavelmente deve ser essas coisas mesmo é que agora a segunda semana não sabemos as outras recompensas eu espero que sejam coisas boas porque na primeira semana a rota recompensa foi meio desapontante, só a primeira coisa que valia a pena ali, sinceramente sendo bem sincero, a única coisa que valia ali era a primeira recompensa da primeira semana agora a primeira aqui já estava valendo a pena também então será que só a primeira vai ser boa, como vai ser mas eu espero que as outras três aqui valha a pena o esforço também então segunda semana nós formamos do macete aqui segunda semana derrotar o inimigo você ganha um ponto então qualquer bicho que nós matar vai dar ponto tá ligado? foda-se mata rap lá na esquina vai dar ponto pra nós por isso que é 30kk de ponto segunda semana qualquer coisa que nós matar vai dar ponto não dane-se aqui como precisava a primeira semana era só completar tasks que era ponto era uma merda eu faria uma ponto por isso que era tão pouco requisito agora 30kk é só matar tem segredo vai matar vai fazer esse PSE vai gerar ponto infinito tá ligado? vai gerar pra galera então vamos lá vivem no PSE pra amassar os pontinhos que não tem erro pra ninguém para ninguém então outra atualização que é importante falar aqui é que os gigantiques vão ter alterações exatamente alterações nos gigantiques então vamos falar das alterações a condição de retirada dos gigantiques se a atenuação de dano o dano reduzido ocorrer devido a diferentes níveis entre o jogador e o inimigo o jogador será capaz o jogador infligirá um de dano ao inimigo então se tu não tá na faixa de level recomendada pra enfrentar um gigantique você dá um de dano então vai embora e upa cara é isso simplesmente isso cara além disso o cara que não estiver na faixa de level recomendada por gigantiques é do dano reduzido que significa que o cara vai dar um de dano ele não vai ganhar XP Messeta drop pontos pras sazonais que tá tendo e não só isso se ele atacar o bicho lá próximo o cara não aumenta mais o HP do boss que era algo que estava incomodando muito todo mundo agora era level 20 alto pra onda gigantiques que apareceu uns round e aumentava o HP do bicho agora não vai ter mais isso então lembre se você não for na faixa de level que o gigantiques é level 24 tem que ser level 19 no mínimo recomendo se é pra gigantiques level 20 e dano enfim fica na faixa de level então se você não chegar na faixa de level só o dano reduzido pra 1 você não ganha drop Messeta XP e você não vai mais afetar o HP do boss que é super bom então se você não tem level vai lutar cara é muito segredo vai lutar né e também não só sobre as mudanças no gigantiques também vão vir novos gigantiques que é o da navinha aquele boss ridiculamente chato de se enfrentar se tu é milie se tu é milie e tu não vai querer vir aqui e cagar esses otários batendo nele é a verdade mas aqui que tá o bicho vai ser insanamente escroto mano os dragão e os gigantiques esse bicho não vai dar pra ninguém mano o cara o bicho vai soprar geral morre é isso o bicho vai ser tão forte que vai destruir seu PC junto tá ligado vai ser tipo isso também vamos chegar aos excretes que são revival vai ter um excrete só de emote um só de cabelo e um só de acessórios vai ter três revival em uma tacada só é tudo ligado ao PSO2 né então agora vai poder comprar direto no New Genes o que vai gerar mais mercado vai reviver os itens lá até porque não peça dois itens quando é absurdamente caro então o cara tinha que formar um absurdo lá pra saber comprar os itens pra usar no New Genes mas então como agora vai dar o final do New Genes diretamente é possível que o preço dos acessórios camo tem camo também tá reviver de camo também cabelo tudo isso é capaz de acontecer que reduz o preço das coisas no PSO2 vai acontecer é bom até porque o cara vai poder pegar no New Genes se no New Genes tá mais barato o cara vai farmar no PSO2 que é muito mais caro e demorado trabalhoso né não pode pegar no New Genes não é mesmo então espero que caia o preço dos itens no PSO2 que é mesmo assim porque a gente já tem conta lá a Mercedes que ele vai poder comprar as coisas também pra usar no New Genes ou no PSO2 tanto faz onde ele preferir então o que eu tenho a fazer dizer aqui pro final é fome só parte dê ponto pra galera ajude o pessoal carma os pontos que no final vale a pena né porque vamos ganhar recompensas boas já temos o bônus de XP agora a Rare Drop e como falei os próximos provavelmente vão ser XP também depois a Fix na quarta semana na terceira semana provavelmente vai ser XP na quarta semana provavelmente a Fix espero eu que seja isso porque geralmente que eles dão que eles dão em webpainel pra galera no outro mês fazem essas coisas e é isso se gostou deixa aquele like comenta se inscreve no canal se não é inscrito compartilha os vídeos com os amiguinhos e segue lá na Twitch se é possível deixa aquele Prime e é isso valeu falou falou Amém.